Os que adoram da paz ou da guerra, os que confiam em Deus esperam, e dão a Ele, Senhor, eu também tenho pra me entregar, eu falei, a honra do Senhor, e a Pai adora, adora meu Jesus, louco e adoração, pra Ele, que virou louco, Diga-se que vão fechar, com a força, a força, da minha adoração, eu vou encerrar, mas não posso encerrar, sem a sua participação, porque quando eu abenço, eu vi que ainda hoje é que a terra, também é porque a igreja, eu prometo que vocês pegam, Aleluia 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 Amém.